Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Sabadou, sábado da faxina por aqui, ainda tô com cara de sono, como vocês podem reparar. Tô aqui já tirando os lençóis da cama, tá um dia lindo de sol, olha só. Vou aproveitar e lavar tudo, lavar os lençóis, vou ver se eu até dou uma lavada aqui em alguma coberta. Pra aproveitar, né? Porque quem mora em apartamento sabe que tem que aproveitar os dias de sol pra secar as roupas tudo. Vou compartilhar com vocês a nossa faxina de hoje, vou contar pra vocês como que a gente tem feito agora, como que eu e o Rafa estamos nos organizando por aqui pra limpar toda a casa. E espero que vocês gostem, já deixa o like aqui no comecinho do vídeo pra vocês não esquecerem. Se inscreve aqui no canal também se você é novo ou nova por aqui e bora lá! Transcrição e Legendas por Quintal Vocês sabem que eu sempre começo a faxina pelo banheiro. E os banheiros... Ah, inclusive hoje a gente completa 15 semanas de nenenzinho. E deixa eu falar pra vocês, vocês estão ouvindo? O Rafa já começou a aspirar toda a casa. É a primeira coisa que ele faz é passar aspirador em tudo, tirar toda a poeira, deixar a casa bem limpinha com o aspirador. E uma coisa que a gente adaptou assim que eu descobri a gravidez é que agora a parte do box, o revestimento, essas coisas, quem tá lavando é ele. Por quê? Eu usava esse produto aqui que tem cloro e eu passava muito mal, minha pressão caía. Então, ele também passa muito mal com o cloro, então ele achou um jeito de limpar lá o revestimento com aquele produto da Uau, Uau Box. E ele mesmo... Peraí, que o aspirador tá chegando. Então, ele mesmo tá lavando o box pra gente quando ele vai tomar banho. Isso facilitou muito porque o Rafa, ele tem mais força pra esfregar. Então, esses cantinhos assim que às vezes a gente fica lá tentando tirar aquela sujeirinha, aquele limo, ele tira muito mais rápido do que eu. E ele fez uma misturinha de limpeza. Ele coloca aquele Uau Box, coloca veja, coloca detergente. E ele criou uma misturinha pra limpar super bem o revestimento. O que que eu faço? Ele limpa todo sábado, na hora que ele acorda, ele vai tomar banho, ele já lava lá dentro. E quando eu vejo que tá precisando assim de um capricho maior, porque a gente sabe que nós, né, entendemos um pouquinho mais de limpeza e tudo mais. Então, quando eu vejo que tá precisando de um capricho, na hora que eu tomo banho, eu vou lá e dou mais uma caprichadinha nos cantinhos que ele esqueceu. Então, a gente tá evitando de usar isso daqui. Eu uso só quando eu vou limpar o vaso sanitário. Eu aplico uma quantidade pequena, mas eu não fico inalando esse cheiro de cloro o tempo todo, sabe? Outra coisa que a gente mudou e a gente adaptou aqui na faxina é que agora eu limpo os dois banheiros ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui eu acabei de aplicar os produtos, tá vendo? O Pato e o X14. Vou deixar agindo e vou lá no outro banheiro e já vou começar a limpar o vaso por lá. Criei esse mecanismo de limpar os dois ao mesmo tempo, que pra mim foi muito mais rápido. E eu não fico o tempo todo dentro do mesmo banheiro com esse cheiro de produto químico. Vou me dedicar aqui na faxina, mas vocês vão acompanhando todos os detalhes por aí, tá bom? Eu já tô aqui no outro banheiro. Já vou lavar aqui, porque aqui já deu tempo do produto agir. E deixei o produto agindo lá no outro banheiro, como eu mostrei pra vocês. Aqui eu tenho uma misturinha de água, detergente, a buchinha e o sif, que eu uso pra limpar a torneira, limpar a pia, limpar aqui essa região que cai pasta de dente e tudo mais. Enquanto eu tô limpando aqui, o outro banheiro ele tá agindo e tá assentando aquele cheiro de cloro, sabe? Os dois banheiros já estão lavados. Só falta enxaguar e limpar aqui com o pano, a bancada e o armarinho, né? Ali, como eu falei pra vocês, hoje eu vou dar uma caprichada, então eu apliquei ali um pouquinho de cloro. Vou deixar agindo aí até a gente terminar toda a faxina. E quando for tomar banho, eu venho aqui e finalizo. Do jeitinho que tá aqui, eu fecho o banheiro e aí eu vou enxaguar o banheiro de cá. Eu venho aqui enxaguar esse banheiro daqui, que tá do mesmo jeito, tá vendo? Então eu enxago esse, finalizo, depois eu vou lá e finalizo o outro. Gente, banheiro finalizado, olha só. Tudo limpinho, só falta lá dentro pra finalizar, como eu falei pra vocês que eu vou fazer no banho. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu sei que eu já falei aqui no canal, mas vale falar de novo. Isso aqui, uma bela de uma porcaria. Não vou ser tão assim, grossa e ignorante, mas não tem fixação nenhuma, gente. Eu comprei dois, já tem um tempinho, eu até falei pra vocês uma vez do outro cheirinho da mesma marca, que eu comprei também, não gostei. E esse aqui tava guardado e eu tô usando só porque tem aqui em casa. E aí, assim, não dá pra sentir cheiro nenhum. Você sente um frescor, mas é tipo muito, muito, muito pouco. Aí eu pego ele assim, ó, e coloco um pouquinho assim, puro. Ó, um pouquinho, né? E mesmo assim quase não dá pra sentir o cheiro. Pode ser que seja essa fragrância aqui. O que você tá fazendo aqui? Me explica. Só me explica. Vamos, senhorita, pra lá? Mas eu já usei de outra fragrância e a mesma coisa. Enfim, tô usando porque tem. Mas agora já tá tudo limpinho, olha ali o armarinho também, tudo limpinho. Vou passar o sequito aqui no chão e banheiro finalizado. Gente, a máquina terminou. Vou pôr os lençóis aqui no varal. E deixa eu aproveitar e falar com vocês sobre a nossa sacada. É, vocês falaram no último vídeo que eu disse que a gente ia mudar o nosso escritório lá pro nosso quarto. É, vocês deram a sugestão de fazer aqui na sacada. Só que, gente, a gente não tem parede. Aqui. Não reparem a bagunça. Isso aqui é tudo lixo reciclável que a gente vai jogar hoje. Mas aqui é a churrasqueira. E aqui é a lavanderia. Eu tenho esse pilar. Que ele é muito estreitinho, tá vendo? E eu tenho aquela parede ali. E eu poderia colocar uma mesa aqui. E o Rafa trabalhar aqui. Só que não tem ponto de rede. E ele trabalha usando a internet com a rede. Não só o Wi-Fi. Ele prefere usar o ponto de rede conectado no computador. E fora que a gente tem essas belezas aqui na nossa frente. Que é essas obras. Que fazem barulho até as 7 horas da noite. Trabalhar no quarto já é difícil. Trabalhar aqui na sacada que ainda fica mais próximo do barulho. É muito complicado. Então a gente descartou a possibilidade dele ficar aqui na sacada. Só por conta disso. Porque a gente não tem nenhuma parede pra fazer uma estrutura legal. Sabe? Assim pra ele colocar o monitor e tudo mais. E essas obras aqui que vai demorar pelo menos uns 2 anos aqui na frente. E aí Se inscreva no canal Gente, a casa está pro ar Mas já estamos acabando O Rafa já tirou o pó de tudo Já passou lustra móveis Já passou álcool lá nos eletrodomésticos Já finalizei os banheiros Já coloquei roupa pra lavar E agora eu vou vir finalizando com um pano Toda a casa E vou passando também o limpa vidros Nas janelas e nos vidros aqui Do apartamento Como ele já limpou todos os eletrodomésticos E já tirou o pó Então é mais fácil pra eu finalizar Temos duas gatas aqui perdidas na mudança Né Nina? E é isso Vamos embora que tá acabando Tchau! 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 Já expecting! Tchau AT Tchau! E aí vendos a vida Tchau! Oi gente! Nem parece aquela pessoa que começou o vídeo com vocês Não que eu esteja arrumada agora Mas já tomei um banho, lavei o cabelo Acabei de cortar o cabelo do Rafa também Que eu passo a maquininha pra ele E essa é uma habilidade que eu conquistei nessa pandemia né? Que é aprender a cortar o cabelo pra ele E gente, olha só que delícia! casa limpa e cheirosa de novo tem sensação mais gostosa que essa daqui olha que delícia olha esse chão tudo brilhando tudo cheiroso agora eu vou que me dá de presente um belo de um sorvete que eu vou comprar na lojinha aqui de baixo a gente tem uma lojinha que é como se fosse uma mercearia vai tem de tudo um pouco e tem uns sorvetes lá muito gostosos e aí eu vou descer vou comprar lá na lojinha aqui do prédio mesmo aqui no térreo eu vou comprar um belo de um sorvete e vou me dar de presente uma tarde com muito netflix e muito sorvete e descansar ligamos o ar condicionado aqui porque está um forno 33 graus lá fora jesus está gostoso pra ir na piscina né só que hoje foi dia de limpar a casa não foi dia de piscina não espero que vocês tenham gostado deste vídeo deste blog de faxina fazia tempo que eu não gravava pra vocês a organização da nossa casa ou aqui agora com dor nas costas porque a gente começa a sentir né mas dorzinha começa a incomodar mais enquanto eu tiver disposição enquanto não estiver fazendo mal pra mim nem pro bebê vou continuar limpando a minha casa cuidando do meu lar que é o que a gente gosta de deixar tudo limpinho tudo cheiroso um super beijo pra vocês espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve aqui se você é novo nova por aqui e a gente se vê no próximo vídeo tá bom tchau